Loucuras Quantas loucuras já fizemos pela vida E quantas frases de amor oferecidas Nos envolveram num desejo da paixão Momentos, quantos momentos já vivemos como ouvintes Na sensação de um romance colorido E quantas noites te amei com emoção Maldade, quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira Diga para mim que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar não tem valor Mentira Me faça acreditar que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor Maldade E quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer E você tem um novo amor em seu coração Mentira Mentira Diga para mim que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar não tem valor Mentira Me faça acreditar Me faça acreditar que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor